Olá pessoal, aqui é o Carlos Martins para mais um equilíbrio de mercado em 5 minutos, dessa vez para o dia 12 de 3 de 2015, com os requerimentos do dia 11. Como a gente estava prevendo ontem, o Ibovespa realmente segurou na última linha aqui de tendência, ele ficou, deu uma subidinha hoje, mas exatamente dentro da área densa do triângulo. Então, para essa quinta-feira, o que a gente pode esperar? Se o Ibovespa subir acima dos 49 mil pontos, ele está no 48,900, a máxima do dia foi 49,936. Se ele passar acima dos 49 mil pontos, ele deve ficar nessa região dos 49 mil e 50 mil. Ele pode ficar aqui sem problema nenhum e aí ele marcaria um fundo nessa região aqui e ficaria aí de novo na região dos 49 até os 50 mil. Mas, o que a gente tem aqui, depois dessa tendência de queda bem forte que aconteceu, esse candlezinho de hoje está fazendo o equivalente a uma mulher grávida, uma harami. O que quer dizer isso? Isso quer dizer que é uma perda de força na baixa. Então, ele deu uma estabilizada aqui. O que ele pode fazer nessa quinta-feira também é continuar aqui em torno dos 49 mil. Indo um pouco nos 48, um pouco nos 49, um pouco nos 48, um pouco nos 49. Dificilmente ele chega assim, dá uma quicada forte para um dos lados, principalmente porque não está com tanta indefinição como a gente está vendo nos últimos meses. Então, a probabilidade para amanhã fica mais entre ele ficar estabilizado aqui ou dar uma subidinha aqui para cima dos 49 mil. Passar para baixo aqui dos 48 mil e 300 pontos é bem menos provável, pelo menos nessa quinta-feira. Não sei se ele faça alguma movimentação e aponte para isso no futuro, mas por enquanto é bem menos provável. Muito bem, vamos falar do Ibovespa Futuro Mini. O Mini também deu uma subida hoje em 0,7%. Ele tinha deixado aqui, tinha passado para baixo dos 49 mil e 200 ontem, passou de novo para cima hoje. Uma figurinha que se fosse ao contrário, se a mínima tivesse sido hoje, seria uma figura de alta que ia apontar para cima. Do jeito que ela está aqui, essa figura, ela realmente está montando um fundo, mas não está com a força compradora, está mais com um jeito de correção isso daqui, para lá para os 50 mil pontos, que já bateu aqui, mas isso aqui foi um... Esses 50 mil pontos da máxima do dia aqui foi um trade mal feito. E no último minuto do dia, teve um cidadão aí que conseguiu fazer o preço subir 600 pontos, ela estava em torno dos 49 mil e 500 mesmo. Essa sombra aqui não foi fidedigna com o que aconteceu no dia. E para essa quinta-feira, já que ele está acima dos 49 mil e 200 pontos, ele pode ficar aqui nessa região realmente e ir lá beliscar os 50 mil pontos, mas não é uma figura que armou, por exemplo, para voltar lá em cima para os 51 mil e 700 pontos. Pelo menos não por enquanto. Então ele pode ficar aqui em volta entre 49 mil e 250 mil pontos nessa quinta-feira, fica sendo mais provável. Muito bem, vou falar agora do dólar, dólar que tinha feito uma figura de baixa ontem. Olha ela lá. Deixa eu projetar esse fibonacci para cima para ficar mais fácil da gente ver. Tinha dado uma figura de baixa ontem, mas hoje ele subiu. Então o que aconteceu? Ele montou aqui a figurinha e tem o 3116 logo aqui na sequência que é o suporte. Então tinha o suporte bem no sinal de baixa, ele ficou aqui no suporte. Se ele conseguir romper a máxima desse candle vermelho, que está no 3193, se ele conseguir romper essa máxima, ele vai desmontar esse sinal de baixa aqui. Até porque essa sinalização que a gente está vendo aqui das flechinhas, que foi um belo de um trade, um trade de 453 pontos, essa sinalização aqui, a venda é para sair da compra, o estudo comprado. Então ele deu uma venda aqui para sair da compra, realmente não dá para imaginar uma boa probabilidade para o dólar continuar subindo no curto prazo. Mas também para ele cair, tem os suportes fortes, aí todos da casa do 3116, 3065, e vai indo até o 299. Então o que o dólar fez hoje foi falar assim, espera que eu vou decidir na quinta-feira, e amanhã a gente vai ver o que ele vai fazer. Vamos falar agora da Petro, Petro que subiu hoje. Aqui Petrobras 2,8%. A gente tem a Petrobras aqui contribuindo entre as 10 maiores contribuidoras da alta do Ibovespa. Ela tinha caído bastante, desde o momento que tinha dado o sinal de venda, ela tinha caído quase 7,5%. Deu uma voltadinha hoje também no espaço em branco, entre 8,49 e 8,96. Não tem nada de mais esse movimento que ela fez, ela já estava bem no meio do triângulo, estava bem no meio, e agora ela está bem no meio das duas linhas mais fracas que estão ao redor do preço. Então a Petrobras continua na mesma trajetória que ela estava para testar o lado de lá nos 8,04 até 8,15. Não mudou nada. Se ela resolver fechar acima do 8,96, ela vai apontar para o lado verde do triângulo, que está no 9,47. Esse é o prognóstico da Petrobras para essa quinta-feira. E vamos falar da Vale. A Vale que mais um dia caiu, ela tinha dado um sinalzinho de compra aqui, que no dia seguinte ela repetiu o candle, que a gente falou que não era um bom sinal. Realmente ela podia continuar com a tendência e veio continuando. Ontem ela já tinha perdido a casa dos 17 de novo, a gente tinha entrado lá no 16, fechado no 16,50. Hoje ela já fecha abaixo da linha de tendência aqui do Fibolatifan. Está muito próxima, está muito próxima mesmo. Ela já chegou a fazer um movimento parecido aqui atrás. E nessa quinta-feira, que a gente vai receber, essa quinta-feira é um dia importante para a gente ver se ele vai, se os papéis vão ganhar algum impulso de alto ou não. Nessa quinta-feira a gente não viu nada de mais, mas está todo mundo travadinho nos suportes. A Vale que não estava no suporte, travou no suporte hoje. Mas na quinta-feira, se a gente observar algumas figuras de reversão, realmente vai poder apontar para cima de novo, fazer a mesma coisa que ela fez aqui nessa região. Deu uma bela numa caída, em cinco dias depois subiu tudo de novo. Mesma coisa, em dez dias subiu tudo de novo, agora caiu tudo de novo. Em quinze dias, nessa toada demoraria uns vinte dias para ela subir tudo de novo. Seria muito mais lento o movimento. E o movimento lento é legal, porque ninguém toma stop longo, né? A gente fica lá naquele choque não molha e fica todo mundo se divertindo. Vamos falar agora do Banco do Brasil. os bancos que puxaram para baixo ontem, puxaram para cima hoje. O Banco do Brasil tinha passado para baixo do 21,69 e estava apontado para o 19,82. Deu uma subidinha hoje, mas não chegou a fechar acima do 21,69, que é a resistência. Parou aqui no 21,61, o fechamento do dia. Isso quer dizer que se nessa quinta-feira ele voltar a cair, ele volta a apontar para o 19,82. O que aconteceu no meio do caminho foi a linha de tendência do Fibonacci Funk, que estava passando por ali e que realmente suportou o preço aqui. Agora o preço tem um espaço em branco entre o 20,98 e o 21,69, que ele pode andar sem mudar nada na projeção que ele está projetado lá para o 19,82. Se ele fechar acima do 21,69, aí desprojeta o 19,82 e fica indefinido de novo. Aqui o Itaú, Itube, Itube, o peso de 11% no Ibovespa, né? Itube fez um movimento muito parecido com aquele do índice futuro, que a gente falou que não é o sinal de alta. O sinal de alta, o piercing line, a gente tem a mínima no candle de hoje. Deve ser a mínima aqui e aí ela sobe na metade do candle anterior. A gente faz um movimento de fundo voltando. Esse movimento que a gente fez aqui parece mais uma correção dentro de uma queda muito brusca, que era uma correção. A galera já comprando na abertura e continuou comprando o dia todo. Não quer dizer um ponto de reversão. Mesmo assim, a gente tem agora essa linha, essa área densa aqui do triângulo. Vou mostrar de verdade. Essa área densa do triângulo está bem pertinho do preço aqui, no R$34,00. Vamos ver se ele resiste aqui nessa região, se ele resiste nessa região. A gente está na área de definição do triângulo já, a gente tem tudo para ele voltar a cair, ver ele voltar a cair e aí sim apontar por R$31,00 com o objetivo de que a perdesse R$32,66 logo na primeira oportunidade. Mas nessa quinta-feira seria importante ele não entrar dentro da área densa. Ele tem que ficar, ainda que morcegando nessa área, em torno dos R$34,00, talvez um pouquinho assim, ou talvez um pouquinho abaixo, mas não se enfiar lá dentro com gosto, R$34,30, R$34,50. Se ele fizer isso, ele realmente aponta para o lado de cima que está nos R$34,97, quase R$35,00. E para encerrar, vamos falar da Ambev, Ambev que tinha dado... Olha lá, Ambev. Ambev que tinha dado uma testada ontem no nosso suporte. Aqui já perdeu aquela mínima, aquela mínima foi de aftermarket. Ela perdeu a mínima aqui, tinha sido no limite dos 2% que ela pode dar aftermarket, não faz parte do pregão regular, então não faz parte mais do gráfico hoje. Então ela voltou, esse movimento da Ambev já é um movimento de fundo. A mínima da barra abre para baixo da mínima anterior, e aí ela sobe, cortando mais ou menos nos mesmos lugares aí os dois candles. Então essa movimentação aqui da Ambev já é uma movimentação que aponta para cima. Ela tem o R$18,40 agora como a próxima resistência, que é um número duro que ela não conseguiu passar em duas semanas tentando. ela deu uma porrada para baixo, já voltou. Então isso aqui é um bom sinal para a tendência de alta. Se dessa vez ela conseguir passar o R$18,40, ela aponta de vez para o R$19,07, tem que fechar acima do R$18,40, aponta de vez para o R$19,07. Lembra aquilo que eu estava falando que a Ambev e o dólar indo para cima, o Ibovespa acaba indo para baixo, as outras ações indo para baixo. eles são inversamente proporcionais. Então vamos ficar de olho na Ambev nessa quinta-feira justamente para ter mais pistas sobre o Iboves no Rio de Mercado de amanhã. Agradeço muito pela presença de todos e até o próximo Rio de Mercado em 5 minutos. e até o próximo Rio de Mercado